Pessoal, eu já estou com a minha convidada especial no estúdio do programa no dia de hoje, que é a Débora Furlan. Ela é psicóloga e também ela é coach. Nós vamos falar um pouquinho com ela como psicóloga e também depois com coach. É uma mulher que viaja muito. É uma mulher que trabalha muito também. Vamos falar com ela. Você é dona de casa também? Também. Olha aí, ó, gente. Dona de casa. Está tudo em casa, então. Ela é uma profissional em várias áreas e também é uma dona de casa. Agora tem que saber se ela cozinha legal para vir para o programa, né? Adoro cozinhar. Então está tudo em casa. Adoro cozinhar. E olha, eu gosto da minha comida, hein? É difícil a gente gostar da comida da gente, né? E eu gosto da minha própria comida. Eu gosto de cozinhar. E você está bem? Sou ótima. É? Então está bem. Vamos falar um pouquinho de você. O que é que você faz? Primeiramente eu quero agradecer você pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Fiquei muito feliz pelo convite. Pela oportunidade que você está dando, né? Para a gente falar um pouquinho do meu trabalho, do meu dia a dia, né? E quantas mulheres também estão aí também trabalhando e correndo atrás. E atrás dos seus objetivos, né? Então o que é que eu faço? Hoje eu sou psicóloga, tá? Há 18 anos. Pocada de tempo. Já. Alguma bagagem já tenho, já estou carregando, né? E sou mãe também. Tenho dois filhos. Já tenho uma neta. Eu tenho duas. Uma neta de dois anos, que é a coisa mais gostosa da vida. A gente tem uma netinha. Não, isso é boa, eu falo assim. Eu, 11 e 14, já. Então, assim, é muito prazeroso, né? E tenho conquistado a minha vida profissional. Carregando tudo. Tá? E agora eu estou formada como coach. Sou coach life, coach executivo, coach master. Há três anos. Comecei a desenvolver essa abordagem também. Como estava te dizendo, eu também trabalho na área do trânsito, onde eu acabo viajando bastante. Na região. E faço os meus atendimentos aqui. Que ótimo. Agora fiquei curiosa. Psicóloga na área do trânsito. O que você faz especificamente? Eu trabalho. Vamos falar assim. Na segunda-feira, eu atuo como psicóloga do trânsito. Na terça-feira, eu atuo como psicóloga em atendimento com adultos. Famílias. Que é psicoterapia. Na quarta-feira, eu atendo empresa. Na quinta-feira, eu faço a minha agenda de coach. Tanto o life como o executivo, eu tenho também os meus coaches, que é executivo. E na sexta, eu trabalho como psicóloga do trânsito. E no sábado, eu sou a avó. Ótima. É a melhor parte. É muito bom. O trabalho é maravilhoso. Então, a minha agenda é dessa forma. A avó é muito bom. É maravilhoso. Agora, como que você trabalha na área do trânsito? Por quê? Eu trabalho, quando a pessoa vai fazer a primeira habilitação, eu aplico o psicotécnico, né? Tem que fazer um bom raporte, claro, sem dúvida. Deixar uma pessoa, fazer ela compreender o que é um trânsito, né? Isso é importante, porque ela está tomando a posse de dirigir, de ter uma liberdade no trânsito, né? E isso exige uma certa responsabilidade. Então, quando a pessoa vai fazer, né? Ela inicia, ela começa o processo lá na autoescola. E a autoescola encaminha para uma clínica, que é onde tem a psicóloga que vai fazer o psicopedagógico. Psicopedagógico, não. O coletivo, que é com todos. Sim. E depois passa pelo médico também, que vai fazer a aptidão física. Sim. Então, e daí, a pessoa é feita vários exames, vários testes, são entrevistas também em individual. E com o resultado, daí ele passa a ter o direito de obter para estar dando continuidade no processo dele. Agora, a Débora faz tudo isso, né? Não é nem uma Brastemp, mas tem mil e uma utilidades. Exatamente. Gente, a gente procura ser melhor, sabe? Mas é uma loucura essa vida. Eu imagino, eu imagino. Agora, com esta pandemia, com toda essa situação, porque agora que a situação está ficando complicada, né? Exato. E como que fica o teu trabalho neste momento? Olha, ele fica muito mais, assim, complicado. Porque a gente tem que ter o distanciamento, né? Os atendimentos de terapia. Eu tenho clientes que eu estou fazendo online, né? Que elas, como elas têm risco, né? Ficou tudo restrito. E ficou restrito, elas estão fazendo online. Outros preferem presencial, mas com todo o cuidado também. Com álcool, com a higienização necessária, né? Com o tapetinho também. Então, assim, mantém a distância. Então, a gente também está fazendo. Mas o que eu percebo nesse momento? Que as pessoas, elas ficaram, assim, muito histéricas. Infelizmente. Infelizmente. É uma situação, é um vírus que você briga com o inimigo invisível. Exatamente. Você não enxerga, você não vê, mas você sabe que ele está ali tosto. Pode estar próximo a você. E isso tem causado muito sofrimento, né? Tem causado muito sofrimento, muita insônia. Muito, assim, síndrome do pânico tem aparecido. Depressão. Depressão. Tristeza profunda, né? A autoestima começa a cair. Então, hoje, o que eu entendo? Eu tenho, assim, várias situações que aconteceu. Nesse período que nós já estamos já com 90 dias. Acho que até um pouquinho mais. É, que começou. Eu tenho lembrança que começou no dia 19 de março. Que quando bloqueou tudo. Foi esse período, nesse dia. Então, daí, foi o que as pessoas começaram. Falei assim, e agora? Faça o que da vida? E é uma coisa até pra gente questionar, sabe? O quanto que nós não temos preparo pra sofrer pressão psicológica. A gente não está preparada. A gente só está preparada para situações boas. Como se diz. O mar, quando está tranquilo, qualquer um consegue navegar. Quero ver você navegar quando tem tempestade. É verdade. É uma realidade. E é uma realidade. Por isso que eu falo, sabe? Eu entendo que todo ser humano tinha que fazer terapia. É o mais certo. Que é o melhor caminho. E é a melhor escolha que a pessoa faz. Sim, sim. Eu tenho clientes profissionais que estão realmente sofrendo com o momento que a gente está passando. E sofrendo mesmo, sabe? Que um síndrome do pânico tem hora trava e não consegue nem dirigir. Meu Deus. Que juteação. Então, nós precisamos ter uma cautela. Eu entendo que nesse período nós precisamos ter prudência e zelo. E eu tendo consciência do que ela pode me proporcionar, eu ter essa prudência de zelar-me de mim. Porque se eu estiver zelando de mim adequadamente, com certeza eu já estou zelando do próximo. Com certeza. Então, tudo depende de uma consciência. Eu fico muito triste quando eu vou no mercado e eu vejo quantas máscaras jogadas no chão. Ai. Aqui na rua mesmo. O canteiro aqui da avenida. Eu entendo que muitos ainda não entenderam a situação. É, ainda quando usa máscara, tudo bem. Eu vejo assim, este ano nós estamos aí tão envolvidos com a pandemia, com esse vírus invisível, que você nem sabe se existe uma vacina ou um comprimidinho, alguma coisa, que seja eficaz para a doença. Né? Ano que vem você vai estar cuidando de outras coisas. É outro desafio. É outro desafio. Síndrome do pânico, muita depressão. Nossa, gente. Muitas pessoas desempregadas. Isso aí não vai ser legal. Então, o que devemos fazer diante disso? Isso aí tem uma saída também, né? Isso aí tem uma saída, mas depende tudo da forma que você vai ver o problema. De cada um. Da forma de cada um. Exatamente. Porque todas as crises têm a crise e tem oportunidade. Eu vou fazer a escolha. A crise, ela está instalada para todos. O pobre, o rico, o médio, o baixo. Para todos está instalada a crise. Agora, qual é a minha decisão diante do problema? É isso que eu vou me diferenciar do outro. Se eu começar a ver isso, essa situação como uma oportunidade, isso tem tanta oportunidade de negócio, porque existe nesse momento, e tem oportunidade de eu também sair da situação melhor da forma que eu entrei. Exatamente. Depende do quê? Da minha escolha. Da cabeça de cada um. Da cabeça de cada um. E eu entendo que a partir do momento que nós começamos a pensar dessa forma, que eu posso encontrar uma saída e sair melhor da forma do que eu entrei, eu consigo evoluir no momento da crise. Você pode fazer uma leitura, aprender a ler. Hoje na internet tem tantos cursos gratuitos. Então, é o momento de adquirir conhecimentos novos mesmo. Porque ela está disponível. Está. E olha, tem muitas coisas. É muito. Tem mulher que não sabia cozinhar nem arroz agora, já está meia craque na cozinha. Olha, sabe cozinhar. Muita culinária. É, sabe cozinhar. Hoje nós temos aulas de dança do ventre, dança não sei o quê, tudo pela internet. Tem aulas de maquiagem. Então, dá até para você adquirir uma profissão nesse período assistindo essas aulas. E sem pagar um sempre a vinha. Exato. Então, assim, isso vai mudar a situação também. E também entendo que nesse período vai mudar os valores. Os valores vão ser mudados. E nós temos que estar atentos quais são os valores que estão sendo introduzidos a mim e o que eu preciso fazer para me adaptar a ele. Nunca mais será a mesma coisa. Nunca mais será a mesma coisa. Eu falo assim. Você já leu aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo? Não. Leia. Eu indico. Vocês podem procurar na internet. Quem mexeu no meu queijo? É uma realidade nossa. São os ratinhos que ele tem um posto de queijo. E ele todos os dias de manhã ele veste o sapato dele e ele vai para o posto dele de queijo. Chega um dia, ele chega no posto de queijo dele e não tem mais queijo. E ele começa a brigar com o amigo que ele quer aquele queijo. Eu quero o meu queijo velho. E o amigo fica ali meio perdido, não sabe o que faz e ele começa a reclamar. Cadê meu queijo? Reclamando, reclamando. Ele fica todo vermelho, todo irritado, todo bravo querendo aquele queijo. E o amigo dele, vamos procurar outro queijo. Vamos procurar outro queijo. Eu disse, não, eu quero meu queijo. Ele escabela toda. É o meu queijo. Quero meu queijo velho. E o outro sai à procura de um novo posto de queijo. E ele vai, com o tempo, ele vai encontrar outro posto de queijo. Então é assim hoje. Com o tempo. Com o tempo. As coisas não acontecem de dia para noite. É isso que eu falo. Não acontece. Agora, esta tua área da psicologia, é claro que ela está bem ligadinha com o coach. Sim. Porque se sentar e não está. É. É. Por quê? Porque a psicóloga, todos nós temos um pouco. Exato. A terapia, a psicoterapia, ela trabalha muito com as emoções. Ela trabalha muito com o passado. Tá? E ela trabalha com o que você vivenciou no seu passado. O que você quer entender, compreender o que você vivenciou. E você quer dar um significado. Sim. Naquilo novo. E o coach, não. O coach, ele trabalha com presente e com futuro. E ele trabalha em cima do que você deseja para você. Tanto como pessoal, para a vida pessoal, ou como profissional. E como profissional. E aí nós temos o coach life, que nada mais é um coach vida. O que você quer para você? Qual é a sua meta? Eu gosto muito do coach porque ele trabalha em 10 sessões. Tem 10 encontros. Mais ou menos com uma duração de uma hora a uma hora e meia. E ele trabalha com metas. Qual é a sua meta? E dentro dessa meta, porque você pode ver que nós sempre temos metas. Mas muitas vezes a gente desiste é do percurso. A gente desiste é do caminho. A gente não desiste no dia da meta. Por exemplo, uma meta, ela quer emagrecer. Eu quero vestir aquela roupa, eu quero emagrecer. A sua meta é emagrecer 10 quilos. Quanto que você deseja. E qual é o caminho que eu tenho que percorrer para me aproximar e chegar no meu prazo da minha meta de emagrecer? E o coach vai o que? Auxiliar. Ele vai facilitar. Ele vai apoiar. Dar o suporte. Ele vai apoiar a esse desenvolvimento para ele poder atingir a meta. Então o coach, ele trabalha presente e futuro. E a terapia trabalha com passado, presente e futuro. Hoje, por exemplo, não está fácil. Por um dia da pandemia, não está tranquilo para todo mundo. Não está para um, está melhor. Outros não tanto. O empresário, passando por uma situação difícil, o coach pode dar uma assistência. Sim. Direcionar este empresário para que ele coloque a sua empresa nos trilhos novamente. Sim. E que também, claro, que não dispense nenhum funcionário. Exato. Eu estou trabalhando em empresas e nesse período eu até fechei um negócio com uma empresa. que percebeu que os seus colaboradores todos estavam nesse momento de apavorados, perdidos. Sim, agoniados, medo de perder o trabalho. Perdidos, com medo de perder o trabalho. O que eu vou fazer da minha vida? Minha família, eu tenho uma família para sustentar. Então eu fui contratada para, né? E daí começa o quê? Dar um suporte no lado emocional e começar a ampliar a visão deles. O que eu posso fazer diferente nesse período que a gente está vivendo. Porque o caos está instalado. Se a gente não, a tendência é da gente ficar paralisado. Então vem um coach dentro da sua empresa, mobilizar tudo, fazer as pessoas entenderem. O que eu estou perdendo nesse período, o que eu posso ganhar e ter essa reflexão, sabe? E quando a gente começa a ter essa reflexão que eu também tenho perdas e ganhos, eu tenho que avançar. Tanto que tem empresas, nossas vizinhas aqui, da nossa região, que estão se vendendo bem. Estão vendendo muito bem. E cada profissional está na sua casa trabalhando. Mas isso é o quê? Porque eu entendo quanto que esses colaboradores estão preparados para enfrentar o desafio. É verdade. Então, gente, é importante a gente ter esse desejo. Essa mudança de querer algo novo. É um desafio? É. Mas as mudanças só acontecem no desafio mesmo. A mudança só acontece na dor. A gente nunca muda quando a gente está na zona de conforto. Então, a gente fica ali, está bom, não mexe comigo não, porque está muito bom. Mas quando vem a dor, você é obrigado a se mexer. Se não, a gente entra numa depressão mesmo, profunda, numa tristeza. E olha... Uma síndrome do pânico. Nesse período, a síndrome do pânico, ela está... Está correndo solta. Exatamente. Então, nós temos que ter uma atitude agora, sabe? E eu estou fazendo, assim, um movimento com as mulheres. Tanto que eu até escrevi uma matéria sobre a mulher, a mãe e a gestora, e a líder. Que desafio é tão grande para a mulher? Porque ela trabalha com tudo isso. Ela é mulher, ela é esposa, ela é mãe, ela é filha, e ela tem a carreira dela, profissional, e ela é líder. Tanto se ela não é líder de uma empresa, ela é líder da própria casa dela, também ela tem que liderar a própria lar. E eu escrevi essa matéria, que desafio é grande esse? E o quanto que a mulher, ela tem garra para isso. Ela tem força, ela é determinada. E nós já temos um quesito a mais quando a gente fala sobre a inteligência emocional. A mulher anda na frente do homem, muitas vezes, na inteligência emocional. Por isso que já começou a despertar, contratar gestoras. Por quê? Da forma que ela consegue conduzir a inteligência emocional. Isso é só ganho. Por isso que nós, mulheres, temos que despertar e ir a campo mesmo. Porque nós temos muito o que evoluir, muito o que crescer. E agora é a hora. Embora que todo momento é a hora, né? Não tem? Sempre, sempre. Todo momento é a hora. Então a gente precisa, sim. E eu quero formar esse grupo de mulheres, sabe? E quero trabalhar com essas mulheres. Tanto eu fiz até uma palestra, porque eu sou palestrante também, com as advogadas. E como eu falei bastante da liderança, da postura da mulher líder. E isso é um gatilho que a gente tem que aproveitar nesse momento e fazer a diferença. Não é porque eu falo momento, não é o momento por causa da pandemia, não. É o momento que a gente está tendo oportunidade de evoluir a mulher. Porque ela tem muitas habilidades. Como nós falamos, a mulher se destobra, né? É, é como, né? Exato. Você faz isso, faz aquilo e faz um monte de coisa. Quanto o homem faz uma, duas e ele já está morto. Me desculpa, mas é assim que eu acabo vendo. E a mulher não, ela tem tanta garra. Ela tem uma garra, sabe? E ela sempre pega mais, ela faz isso, faz aqui, pega filho na escola e depois vai fazer tarefa, vai limpar a casa, sabe? E ela está ali firme. Eu fiquei sabendo, assim, que tem mulheres que trabalhavam em empresa, né? Hoje elas estão fazendo faxina, meio período, porque o marido é desempregado, ela também, né? Ou por motivo da pandemia também estão afastadas. Então tem mulheres que estão assim. Gente, e não é vergonha nenhuma, nenhuma. Por que que não é vergonha? Porque você está ali lutando pro teu pão de cada dia, né? Se precisar, vamos à luta. Isso que é o bom da mulher. Ela não se encosta. Ela se mexe. Eu vi ontem, né, até, assim, uma forma pra incentivar que fecharam, né? A empresa da pessoa, da família fechou. E daí ela fez, né, ela teve uma atitude de fazer pão. Sabe? E o marido começou a entregar. E daí a dica era assim, faça pão, né, caseiro, e vende pros seus dez amigos mais próximos. Minhas amigas, preparem-se, que eu vou mandar o pão. É, faça, né? E desses dez, dali duas semanas você já começa a virar vinte. E é verdade. E é trinta e assim vai. Então, assim, o que que eu vejo com essa decisão? Atitude. Atitude. É o que nós precisamos ter. E a mulher tem muito isso. É. A mulher tem atitude, ela tem garra. Embora que tem umas, assim, que tem algumas dificuldades, mas nada é impossível. Nada é impossível. Tudo se torna possível a partir do momento que você acredita. E como ela falou anteriormente, o que não une no amor, une na dor. Então vamos trabalhar, vamos criar, vamos reinventar. Porque acho que muitas pessoas estão assim. E tem muitas pessoas que estão se dando muito bem. Exatamente. Você conversa assim, nossa, eu tô melhor que antes. Exatamente. Então, depende de cada um. É a oportunidade que você escolheu pra sua vida, né? E não é pessoa que ficou paralisada por causa do momento. E é verdade. E você sabe que eu vejo também, a pessoa começa a melhorar muito a autoestima quando ela tem essa atitude, começa, vende dez pães hoje. Depois amanhã ela vende, já vende. E isso ela começa a perceber o quanto que ela tem o empreendedorismo dentro dela, internalizado. E ela não sabia. E ela não sabia, né? E ela começou, opa, e ela começa a acreditar mais nela. Daqui a pouco ela tá, depois do pão. Daqui a pouco monta uma panificadora. É, daqui a pouco é pão, daqui a pouco é mais um biscoito. Mais um biscoito, mais alguma coisa, ela só vai agregando. Daqui a pouco é uma doceira fantástica, sabe? E aí, servindo essas festas muito chiques aí, né? Que o pessoal fazem. E ela tá no meio, vendendo o próprio produto dela. E é verdade. Então, assim, basta você acreditar em si mesmo. Tem, assim, uma coisa assim, o que você faz pra você se tornar melhor? Se você começa a pensar sobre isso, o que eu faço pra me tornar melhor? Todos os dias eu vou conseguir subir um degrauzinho. Ou então, eu vou conseguir subir 1%. Se imagina se todo dia eu subir, eu elevar 1% ao dia. Quando chegar no final do ano, eu tô com 375 de evolução. Nossa, gente, é o máximo. E é possível. Daí você atinge a sua meta, né? Porque eu gosto muito, porque nós somos, a gente profissional, tanto pessoal, a gente em casa, né? A gente precisa realmente de uma meta. A gente, a meta faz nós caminhar. Exatamente. Te força a trabalhar, te fazer alguma coisa e correr atrás. Correr atrás dos lucros, viu? Tem uma raiva quando eu falo assim, dá licença, dá licença, que eu tenho que correr atrás do prejuízo. Gente, ninguém quer correr atrás do prejuízo. Você tem que correr atrás dos lucros, né? Eu sei que eu tô com o tempo estourado, mas já vou acabar. É, eu só pra poder fazer um gancho teu aí, correr atrás do prejuízo, eu vejo, não é correr atrás do prejuízo, né? Eu entendo o que eu preciso aprender com esse prejuízo. Também. Pra mim fazer diferente, fazer melhor depois. Por que que eu, né? Porque se eu correr atrás do prejuízo. É, porque se eu correr atrás do prejuízo, eu não vou conseguir ter nenhum diferencial. E se eu aprender, se eu fazer outra coisa, aquilo eu não faço mais. Verdade. Então, coloca isso na sua cabeça. Sempre correndo cada dos lucros. E o prejuízo, estude ele. Por que você caiu no prejuízo? Exatamente. Tira uma lição disso. Débora Furlan, nossa psicóloga, nossa coach. Coach, Coach Master, estamos aí pra poder ajudar e conciliar. Verdade. Pra gente, todo mundo evoluir, né? Exatamente. Todo mundo ganha. Exatamente, todo mundo ganha. Então, se você precisou, nós vamos deixar aí o telefone dela tudo direitinho. Exatamente. Daí você pode procurar. É, pode entrar lá no meu Instagram também. Sempre tem alguma coisa que eu tô publicando, tem vídeos que eu tenho feito. Que ótimo. E vão participando, vão participando que a gente vai evoluindo. Isso é muito bom. Agora, eu vou deixar as portas do programa aberto pra você. Muito obrigada. Pra qualquer momento. Se vocês gostariam que a Débora voltasse pro programa, pra abordar um assunto mais profundamente, assim, mais específico também, vocês podem entrar em contato conosco, viu? Sim. Isso, pode sim. Você quer deixar seu número também? Posso. Qual que é o teu número de trabalho? O meu telefone é 9967-4198. Precisou? Tá. Ligou. E entra também lá no meu Instagram, que é psicóloga Débora Furlan, né? E começa lá me seguir, faz o seu comentário, o que você quer ouvir, o que você quer uma dica. A gente pode fazer isso, sem dúvida nenhuma. E também precisando do meu trabalho, dentro de uma empresa, que é trabalhar como coach líder também, que é um dos meus projetos de coach líder. E eu tô aí pra gente fazer essa troca de conhecimento. Você só tem a ganhar, porque ela é uma pessoa super positiva, pode ter certeza que a partir do momento que ela entrar na sua empresa e começar a fazer aquelas reuniões semanais, tem mensal, do jeito que vocês quiserem, a cabeça de todos vocês vai mudar muito, muito, a tua empresa vai ter um novo rumo, tá bom? Isso é verdade. É um estímulo. Ela vai dar um estímulo pra todos vocês, os empresários e também os colaboradores da empresa. Isso, perfeito. E que Jesus abençoe. Amém, amém. Que Ele nos abençoe e nos protege. Que o teu caminho continue brilhando muito. Amém, amém. Graças ao bom Deus, Ele tem me abençoado. Amém. Eu sei disso. Amém.